Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 5 de outubro de 2022, Pastor Edilando Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, na fé em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma Palavra Pastoral. Me alegra poder estar convosco mais uma vez nesse momento maravilhoso. Espero que vocês possam desfrutar assim como eu desfruto desse lindo momento. A Palavra Pastoral para esta semana está em Juízes, no capítulo 5, no versículo 7, que diz Essa palavra pastoral, meus amados irmãos, também nos traz uma leitura bíblica. Me permitam ler para vocês a leitura bíblica em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 5, nos versículos do 1 ao 5 e também o versículo 7. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo Portanto, os chefes se puseram à frente de Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente. Louvai ao Senhor! Ouve, reis! Dai ouvidos, príncipes! Eu, eu cantarei ao Senhor! Salmo de areia ao Senhor, Deus de Israel! Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram água. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel, me levantei. Até aqui, meus amados. Essa palavra pastoral, a nossa palavra pastoral para esta semana, nos traz dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é de como Deus ajuda a conquistarmos as nossas vitórias, sejam espirituais, sejam as nossas pequenas batalhas no âmbito de vida material. Como Deus nos ajuda a conquistarmos a vitória sobre o maligno. E um outro aspecto para a nossa atualidade, na nossa igreja, é de como Débora, uma juíza e profetisa, foi fundamental em seu tempo para algumas dessas conquistas para o povo de Deus. O que acontecia, meus amados, era que, após a tomada de Canaã pelos israelitas, a terra prometida por Deus, os confrontos bélicos se sucediam regularmente. Havia confrontos atrás de confrontos entre povos que tinham se instalado ali nos arredores, junto com o povo de Israel. As vezes eles passavam por grandes necessidades, é de se imaginar isso quando se tem um ambiente hostil de guerra. Imaginemos as necessidades, talvez a fome, talvez a tristeza profunda, pois muitos perderam entes queridos, talvez perderam seus chefes de família, talvez perderam filhos, talvez perderam irmãos. Um ambiente de guerra é um ambiente hostil. E o livro de Juízes relata esse capítulo da história do povo de Deus, de como eles passavam por dificuldades por conta das guerras depois de conquistarem a terra prometida. E essas duras condições se deviam também e principalmente ao fato do afastamento deles para com Deus. O que narra o livro de Juízes é que acontecia ali um grande afastamento do povo, do povo se afastando de deuses, culminando até a cultuarem outros deuses. Até a aproximação deles com deuses falsos. Não havia unidade entre as tribos, nem a unidade, nem a união entre eles e nem tampouco a união em sua religiosidade. A união, a comunhão em Deus, no Deus verdadeiro e unigênito. E por isso Deus instituiu ali, suprindo esse anseio do povo, Deus instituiu os juízes. Deus passou a reger o seu povo por intermédio dos juízes. Dentre eles se destaca a juíza Débora, que nos é mencionado hoje aqui. A juíza Débora encorajava o povo a se contrapor a seus inimigos. Ela era, pela narrativa bíblica, aquela que encorajava, que dava coragem ao povo. Dando aqui, para nós, o entender de que Deus instituiu os juízes não era apenas Deus instituindo alguém que julgasse o povo. Para o bem ou para o mal. Julgar o povo culpado ou inocente dos seus atos. Mas, pela ação da juíza Débora, nós podemos perceber que ela era aquela que encorajava o povo. Ela era aquela pessoa que aconselhava o povo. Era a função dos juízes naquele tempo. Encorajar o povo. Levantar o ânimo das pessoas. Mostrar para as pessoas que Deus estava entre eles. Que Deus, o Deus unigêndo, estava com eles. Essa leitura bíblica que foi lida agora há pouco era um cântico. É o cântico de Débora. Esse é o cântico de Débora após ela encorajar e conseguirem a vitória contra os inimigos. Após essas vitórias, o povo viveu um tempo em paz. Entretanto, recaiu novamente na idolatria. Precisou viver novas aflições. O comportamento de Israel foi a causa de altos e baixos em suas vidas. Ora, meus amados irmãos e amadas irmãs. Também, hoje em dia, o nosso comportamento é a causa dos nossos altos e baixos. Não porque nós somos julgados por más ações e agraciados e abençoados por nossas boas ações. Mas a nossa proximidade e o nosso distanciamento de Deus vai ditando como vai ser a nossa vida. É só nós pensarmos dessa forma. Próximos de Deus, conseguimos novas forças para a nossa caminhada até a revinda de Jesus. Distante de Deus, estamos longe dessa nova força. Não nos alimentamos, não nos fortalecemos com fome espiritualmente. E fracos espiritualmente, a nossa tendência naturalmente é desvanecer. A tendência das nossas almas naturalmente é se perder na falta de Deus. Precisamos estar próximos de Deus. Precisamos estar perto de Deus para conseguirmos novas e novas forças para a nossa caminhada. A juíza Débora também era chamada de profetisa porque os seus conselhos, em grande maioria, levavam o povo às vitórias na guerra. Hoje nós temos os nossos apóstolos que nos aconselham a travarmos da forma mais eficaz, da forma mais bonita. bonita no sentido de que estamos perto de Deus, estamos travando essas batalhas junto de Cristo. Os nossos apóstolos nos encorajam também hoje a travarmos essas nossas batalhas espirituais. E eles nos aconselham, nos dão os melhores conselhos. seguindo a cada um de nós, seguindo os melhores conselheiros, os enviados de Deus, como eram os juízes também enviados de Deus em sua época, seguindo cada um de nós esses conselhos, estaremos cada vez mais fortes para travarmos e vencermos essas batalhas. Ora, meus amados irmãos e amadas irmãs, Débora foi chamada de uma mãe em Israel por causa da sua disponibilidade para cuidar do povo. assim como uma mãe cuida de seus filhos. O que Débora deixava sempre claro, no cântico dela, ela diz, quando foi lido, no cântico dela, ela diz, é o louvor ao Senhor, louvai ao Senhor, pois Ele é o verdadeiro, Deus é o verdadeiro juiz. Por trás da juíza Débora, tem ali o juiz Deus, o amado Pai, que usa homens e mulheres, naquele tempo usou Débora, no nosso tempo de hoje, usa as mulheres e agora, com a sua graça, usará ainda mais as mulheres para ajudar a guiar as almas para Deus. Deus, Deus, como esse verdadeiro juiz, guia o seu povo e os ajuda a vencer, a esse povo a vencer as batalhas. E é só com essa ajuda, meus amados, que nós conseguiremos vencer. Batalha por batalha, levante por levante, conquista por conquista, sobre o maligno, até a revinda de Jesus Cristo. Batalhemos juntos, vivamos juntos, caminhemos juntos, vitória por vitória. Amém. Até a próxima, uma abençoada noite a todos e até a próxima Palavra Pastoral.